Oi meninas, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos bater um papo bem gostoso sobre 5 truques de maquiagem para o outono e inverno. Se você tem a pele mais seca nessa época do ano, essas dicas serão certeiras para a sua pele ficar mais hidratada e segurar a maquiagem o dia inteirinho. Então, se você gostou do tema, já vou te convidar para curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Eu tenho certeza que essas dicas ajudarão a manter a sua pele mais hidratada nessa época do ano, que é uma secura só. Então vamos à primeira etapa da maquiagem, com a aplicação da base. Mas antes de aplicar a base, não se esqueça de passar aquele seu creme hidratante favorito na pele para preparar a sua pele para receber a maquiagem. Aí depois você vai escolher uma base com textura cremosa, porque a textura cremosa mantém a pele mais hidratada ao longo do dia. Essas bases que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, são sugestões que cumprem esse papel. O segundo truque é escolha blushes com textura cremosa também. Mas por que textura cremosa? Porque é a mesma ideia da base. O blush cremoso mantém também a pele mais hidratada. Se você sofre com o lábio rachado nessa época de frio, como eu, nossa, isso é ruim demais, então não deixe de usar os balmes. Você pode escolher um balme com cor ou sem cor, eles são ótimas opções para manter os lábios mais hidratados. Agora, se você prefere usar um batom direto, não curte muito um balme, dê preferência para os batons cremosos, né? Eles têm fórmula hidratante. E se você ama um batom mate como eu, não deixe de hidratar os lábios antes de aplicar a cor para não ficar com o lábio rachado, com aquele aspecto seco. Agora, falando de máscaras para cílios, ao contrário do verão, você pode usar e abusar da versão normal, né? Porque ela não vai derreter e não vai borrar o seu olho. E se você preferir usar a versão de máscara para cílios à prova d'água, pode usar também, fique à vontade. Na máscara de cílios, para o outono e inverno, não tem muita contradicação, né? Porque no verão, é melhor usar as versões à prova d'água, para elas não ficarem derretendo. E antes de aplicar a sombra, use sempre um creme específico para a região dos olhos. Isso evitará que a pele fique muito seca e a maquiagem craquele. Se a sua maquiagem craquelar na região dos olhos, não culpe a maquiagem. A culpa não é da maquiagem, que a maquiagem não é boa, que você jogou dinheiro fora, tá faltando hidratação. A sua pele não está hidratada, ela está ressecada. E a culpa não é da maquiagem. Então você precisa hidratar a região dos olhos com creme específico, um creme que além de hidratar, também vai prevenir, amenizar as linhas finas de expressão, vai amenizar as rugas e tudo mais. Lá no blog tem um post com uma listinha de 5 cremes para a região dos olhos. Esse post faz bastante sucesso lá. Então eu vou deixar o link aqui no campo de descrição para vocês passarem lá no blog. Esses cremes que eu sugeri são ótimos, eles são ótimos tanto para hidratar a pele, também para combater o envelhecimento, né? Essa região dos olhos que tem uma pele muito fina. Então sinais de envelhecimento chegam muito rápidos para essa região. Então vale a pena conferir o post. Não esquece de acessar o link aqui no campo de informações. E agora eu convido vocês para a gente papear nos comentários. Então me contem, vocês gostaram dessas dicas rápidas de maquiagem para manter a pele mais hidratada nesse período de frio, né? Que castiga muito a nossa pele. Pelo menos a minha, o frio castiga. Minha pele fica muito mais seca. O nosso Brasil é enorme. Então existem regiões que fazem frio, existem regiões que não fazem frio. Então você vai aplicar essas dicas de acordo com o seu tipo de pele, né? Em primeiro lugar, de acordo com o seu tipo de pele e de acordo com a região que você vive, não é verdade? Não se esqueça de sempre manter o seu corpo hidratado, beba bastante água, né? Porque se o seu corpo estiver desidratado, não adianta você gastar o seu dinheiro com cosméticos caros, com cremes, maquiagens caras para hidratar a sua pele, porque você não vai resolver muito esse problema, né? Precisa beber, então, bastante água porque a pele vai refletir os sintomas de desidratação do seu corpo, né? Tanto a pele como o cabelo, como as unhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de me dar um joinha aqui e também de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos e as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri